Obrigado, Cristian. Obrigado a todo mundo pela presença. Boa noite. Estava conversando ali fora com o Fábio Barbosa e a gente brincou que para que um partido novo? Está tudo tão bem, né? A economia do Brasil está em um trilho, em uma trajetória tão sustentável, tão boa. Então, realmente, para que perder tempo com isso? O que eu vou trazer hoje aqui, de forma bem sucinta, é uma visão, um cenário macroeconômico internacional, depois chegando até o nosso cenário nacional e um pouco de político depois, para entender por que eu tenho me dedicado bastante a essa causa e endossado a tentativa de criar um partido diferente, com ideias diferentes que não existe hoje no Brasil, realmente nada vendendo esse produto. O cenário é o seguinte, eu vou trazer uma mensagem bem pessimista, eu espero não estragar a noite dos senhores e senhoras e depois, no final, eu tento ver uma luz no fim do túnel, não sei se é um trem ou não vindo na nossa direção, mas algum grau de esperança há. E eu vou tentar finalizar, então, com uma mensagem um pouco mais otimista, depois de um quadro tão deprimente. O cenário econômico que eu vou descrever aqui é o seguinte, o Brasil, e eu tenho feito essa metáfora com bastante insistência, o Brasil é uma cigarra que ganhou na loteria, né? O Brasil é um país que pegou uma janela de oportunidade desse cenário externo, que eu acho que não vai se repetir nas próximas gerações de tão positivo que foi para um país com um perfil do nosso. E o governo não soube aproveitar isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que usou isso de forma muito imprudente, de forma muito irresponsável, e nós temos aí uma conta a ser paga muito alta. O que é esse cenário externo que representa, então, uma loteria para o Brasil, para a cigarra brasileira? Ele tem basicamente dois pilares internacionais e aí dois pilares domésticos. Os dois pilares internacionais são custo de capital no mundo e crescimento chinês. Vamos começar pelo primeiro. O mundo veio numa época de bonança, lá com tecnologia, no começo do século, e a crise do Nasdaq, quando estourou a bolha de tecnologia, fez com que a reação do principal banco central do mundo, o FED, fosse de estímulos monetários e a taxa de juros foi para um patamar muito reduzido, de 1% ao ano, e lá permaneceu por um longo período, no afã de estimular novamente a economia, não deixar chegar numa recessão. Na época, até economistas renomados, com o prêmio Nobel, como o caso de Paul Krugman, demandaram esse tipo de solução. Eles achavam que era preciso até mesmo estimular uma bolha imobiliária para não deixar a economia americana mergulhar numa recessão por conta do problema de tecnologia. E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Ocorreu uma bolha imobiliária, em boa parte por conta desse estímulo monetário, e também por pressão da própria Casa Branca, com estímulo às duas grandes empresas do setor, Fannie Mae e Fred Mac, a emprestarem para grupos de classe mais baixa, de forma populista, com um olho só nas eleições. E chegou em 2006, 2007, esse troço estava num clima de euforia, era uma bolha já, e estourou, então, em 2008, foi a tal grande crise. A reação a essa nova grande crise, de uma magnitude ainda maior, foi justamente insistir no veneno que causou os problemas. Então, o governo e o Banco Central intensificou o grau de estímulo e jogou, então, inundou o mercado com trilhões e trilhões de dólares e jogou o custo do capital, então, para patamares negativos em termos reais. Ou seja, quando você desconta o custo de oportunidade, quando você desconta a inflação, o dinheiro não valia mais nada se ficasse parado. E não tinha, então, nenhum tipo de investimento atraente nesses próprios quintais dos mercados desenvolvidos. Esse é o primeiro grande pilar da nossa história, porque quando o dinheiro começa a arder na mão de todos os investidores grandes do mundo todo, eles começam a olhar para outras alternativas de forma desesperada. Eles realmente começam a, tal como um sujeito que está há horas e horas numa festa recebendo rodadas de bebida grátis, ele começa a relaxar o critério de julgamento dele em relação aos ativos que tem disponíveis naquele ambiente, e ele começa, então, a literalmente chamar o urubu de meu louro. Ele começa a olhar, então, países que ele nem tinha no radar de forma muito mais benevolente, muito mais complacente. Isso é um fenômeno global muito importante, porque é uma enxurrada de dólares, e aí a crise pegou a Europa em cheio, e o próprio Japão, que já estava na sua própria crise, todos esses bancos centrais praticando esse tipo de medida, é uma enxurrada de dólares, ienes e euros, em busca de qualquer tipo de retorno positivo ainda no mundo. Isso explica, por exemplo, o Haiti emitindo títulos de 10 anos, o governo do Haiti pagando 7% em dólar ao ano. Quer dizer, são taxas que, em momentos, em condições normais de temperatura e pressão, empresas decentes emitiam nos próprios Estados Unidos. Então, o grau de pânico desses investidores fez com que eles corressem para qualquer tipo de alternativa no mundo, foi o que o próprio governo brasileiro chamou de tsunami monetário. Esse é um pilar muito importante da nossa história, porque fez com que a nossa moeda se valorizasse de sobremaneira, fez com que vários investidores começassem a comprar empresas no Brasil, empresas que passaram a fazer IPO e investir em vários negócios nesses países emergentes. O segundo grande pilar, tão relevante quanto, é o crescimento chinês. A China vem desde o processo de Deng Xiaoping para um choque de pragmatismo, depois de muita miséria comunista, dando mais espaço para a economia de mercado funcionar, ainda com setores muito concentrados, mas esse choque que ela deu para a economia de mercado foi suficiente para produzir um crescimento de dois dígitos por um longo período. A taxa de migração do campo para a cidade na China foi da ordem de 20 a 22 milhões de habitantes por ano, e você imagina o que é pegar um sujeito que tinha uma pá e uma enxada produzindo quase para autossuficiência num campo e jogar esse sujeito na frente de uma máquina moderna de tear ou tecelar de qualquer coisa, você gera um choque de produtividade naquela economia realmente fenomenal. Isso é muito relevante para o Brasil por dois motivos. Primeiro, esse choque de produtividade da China, que é a sua revolução industrial tardia, faz com que ela exporte deflação para o mundo. Ou seja, ela passa a exportar e inundar os mercados do mundo inteiro com produtos de manufatura baratos, principalmente intensivos em capital humano, porque tem de sobra lá disposto a trabalhar 16, 18 horas por dia por salários bem menores. E isso faz com que os índices de inflação nesses países desenvolvidos não subam muito, porque tem, por outro lado, vários produtos chegando a preços menores. Isso é muito importante como contraponto àquele primeiro pilar, porque aquele tipo de estímulo todo, feito pelos bancos centrais, normalmente produziria inflação nesses países. Não produzia inflação, em parte, porque a própria China estava com uma força na direção contrária, exportando deflação para o mundo, o que fez com que esses bancos centrais pudessem prolongar esses estímulos todos sem acusar o golpe no termômetro da inflação. O segundo ponto muito importante para o Brasil é que esse crescimento chinês fez, obviamente, criou uma demanda voraz por recursos naturais, que a China não tinha, e que, por sócio do destino, o Brasil tem em abundância. Então, minério de ferro, soja e tudo mais, o Brasil começou a exportar, e o próprio preço desses produtos começou a disparar, até porque eles são precificados em dólar, e o dólar estava se desvalorizando por conta daquela política monetária do FED, do Banco Central Americano, absolutamente agressiva e de afrouxamento monetário. Então, junto a esse pilar, você tem um preço de commodities que o Brasil tem disparando em dólar, a demanda disparando por conta do crescimento chinês, isso não batendo nos índices de inflação dos principais países do mundo, e que, por sua vez, continuavam, então, com um custo de capital negativo em termos reais, fazendo com que os investidores olhassem para esses mercados emergentes de forma muito mais benevolente. Essa é a loteria do Brasil nos últimos dez anos. Quando você olha, se eu tivesse que trazer um único gráfico, para resumir tudo isso que foi dito até agora, é o gráfico de índice de termos de troca do Brasil. O índice de termos de troca nada mais é do que o preço daquilo que exportamos sobre o preço daquilo que importamos. Isso deu um saldo, e quando você olha no gráfico, realmente começa em 2003, exatamente, a dar uma disparada, e em 2008 acentuou ainda mais a tendência, que pode ser resumido da seguinte forma. Antes, você precisava de tantas toneladas de minério para comprar tantas televisões de LCD. Depois de um certo tempo, cinco anos, você passou a comprar 30 vezes mais televisão importada, da Coreia, ou sei lá, pela mesma tonelada de minério de ferro. Essa foi a ordem de grandeza do fenômeno, da loteria chinesa barra custo de capital negativo no mundo que o Brasil tirou, que o Brasil ganhou como um maná, um presente que vem de fora. Os pilares domésticos que ajudaram a jogar mais lenha na fogueira, dessa bonança que acabou criando a euforia com o Brasil, são dois também pilares domésticos que eu vejo relevantes. O primeiro deles tem a ver com a herança bendita, a despeito de toda a campanha eleitoral contrária, mas uma herança bendita que o PT assumiu da era FHC ainda, que se resume basicamente em três reformas importantes. A primeira delas, a lei da responsabilidade fiscal. Qualquer família entende que gastar indefinidamente mais do que a recada vai gerar problema e vai te jogar inexoravelmente na mão de um agiota. O segundo pilar importante foi a meta de inflação com um Banco Central autônomo operacionalmente. O Banco Central no Brasil não goza de independência, como goza, por exemplo, o FED e o próprio ICB na Europa. Mas ele teve, durante a era FHC, uma razoável autonomia operacional, com um quadro respeitado, renomado, podendo perseguir essa meta de inflação. Isso foi muito importante para trazer credibilidade para o mercado e colocar o Brasil bem na foto. E, por fim, muito disso por pressão do próprio mercado e não por uma certa convicção da equipe dos tucanos, mas o PT assumiu o governo com um câmbio flutuante, que é muito importante, como termômetro, que permitiu, inclusive, essa valorização muito acentuada na época do próprio Real, que teve um impacto muito importante nessa produção da Euforia Brasil. Esse pilar doméstico, então, esse primeiro grande pilar doméstico, composto por essas três variáveis, está claramente em cheque a partir do governo PT, especialmente a partir do segundo mandato do presidente Lula. E, por fim, o último pilar dos quatro e o segundo doméstico foi o tal bônus demográfico. De forma muito resumida, o Brasil é um país jovem ainda, com uma quantidade de jovens adentrando no mercado de trabalho muito grande e isso faz com que problemas que... Primeiro, faz com que tenha possibilidade de crescimento, só pela própria entrada desses jovens no mercado, e, segundo, faz com que um problema que é comum a todas as principais economias do mundo, que é o problema da previdência social, no Brasil ainda tenha uma janela de oportunidade que a bomba relógio não vai explodir iminentemente, não vai explodir tão cedo, que a Europa, por exemplo, não tem mais esse benefício e o próprio Estados Unidos está começando a ter problemas com isso. Por que a previdência social é uma bomba relógio no mundo inteiro? Porque é um esquema de pirâmide Ponce, onde você tem um modelo que não tem nada a ver com seguridade social, tem a ver com quem entra, vai pagando a conta de quem sai, óbvio que, enquanto a pirâmide é realmente pirâmide, isso funciona com uma base larga, quando você vai estreitando a base e vai ficando mais um retângulo, você começa a ter a mesma quantidade de gente saindo do lado da aposentadoria para a mesma quantidade de gente entrando, começa a estourar o modelo, e aí, quando a pirâmide inverte, é realmente um caos social, que já é o que a Europa está começando a viver agora. Mas o bônus demográfico também ajuda a explicar, então, o Brasil estar bem na foto vis-à-vis os seus concorrentes em termos de atração de capital. Esses são os quatro pilares que explicam a euforia com o Brasil nos últimos anos, e todos eles estão ameaçados ao subir no telhado, estão em xeque hoje. O primeiro deles, e principal, talvez, o custo de capital, começa a estar na ordem do dia, o debate, que os Estados Unidos estão retomando o seu crescimento, ainda numa taxa lenta, de perto de 2% ao ano, mas já suficiente, talvez, para o seu banco central ter que reverter aquele processo de afrouxamento monetário, e com isso há uma fuga natural, então, de retorno, na verdade, dos dólares para o mercado principal, que é os Estados Unidos. O próprio título de 10 anos dos Estados Unidos começa a subir a taxa, e isso faz com que o custo de capital não seja mais tão molezinho assim, e os mercados emergentes começam a sofrer. É a analogia que o Warren Buffett usa de quando a maré baixa, aparece quem estava nadando nu. Quer dizer, quando começam a voltar, os dólares começam a voltar para os próprios Estados Unidos e o custo de capital começa a subir, aqueles que estavam lá pendurados só no crédito insustentável começam a ter problemas. O segundo pilar, crescimento chinês, também está em xeque. A China tem um esgotamento natural desse modelo, muito calcado em poupança, barra, investimento, às vezes até com excessos e má alocação, exemplos de má alocação, até porque são muito destinados pelo próprio governo ainda, com um modelo de incentivos inadequados, as províncias têm todo o incentivo em estar gerando crescimento do PIB, custo o que custar, porque isso gera mais alocação de recursos centralizado no ano seguinte. Então, eles têm todo o interesse em estar gerando crescimento via setor de construção civil, que emprega muita gente, até porque emprego na China é uma questão de vida ou morte para o Partido Comunista. E isso gerou, inclusive, financiamento fora do balanço e problemas sérios de má alocação de recursos, como as cidades fantasmas, como shopping centers moderníssimos e vazios. Isso tem aos montes na China começando a aparecer. Então, a China também passa por um momento delicado de tentativa de transição desse modelo muito calcado em investimento para um modelo mais calcado em consumo, só que não é muito trivial você fazer essa transição. E hoje também é parte do debate constante do mercado financeiro se a China vai ou não imbicar para uma taxa de crescimento abaixo de 6%, por exemplo, que é vista por muitos como delicada para manter até mesmo a questão política no país. Tem várias revoluções que pipocam na China diariamente e ninguém nem toma conhecimento, porque vai lá o governo e avafa rapidinho. O pilar doméstico, como eu já disse, o PT rasgou essa herança bendita, congelou o preço não só do câmbio, como de várias outras atividades no Brasil. Congelou o preço da gasolina, se meteu na própria formação de taxa de juros interna, se meteu na tarifa de energia e por aí vai. Quer dizer, foi com uma postura de arrogância fatal, como dizia Hayek, de cima para baixo, achando que podia ditar as cartas e os rumos de toda a economia lá de Brasília. A meta de inflação não era mais 4,5%, que já é uma meta elevada para padrões internacionais, principalmente de mercados emergentes, tem vários pares seguindo 2,5% ou 3% de meta. O Brasil tinha 4,5% de meta e ficou evidente para todos os agentes que não era 4,5%, era 6%, porque o Banco Central passou a ficar confortável com a inflação sistematicamente perto do topo da banda, que na verdade existe para efeitos temporários, e isso passou a ser entendido por todos, com razão, que era o nível real que o governo mirava, em torno de 6%, 6,5% ao ano. Então a meta de inflação se rasgou durante o governo PT e o Banco Central não é visto mais hoje como um Banco Central autônomo, ele é visto como um Banco Central politizado, que segue interesses eleitoreiros de curto prazo. E a questão do próprio câmbio, que eu já mencionei que foi também fixado e gerou essa perda de credibilidade dos investidores. A questão do bônus demográfico, ainda tem uma janela aí de 5 a 10 anos, mas só para dar a gravidade da situação, o Brasil, nesse quesito, ele é um espelho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem 12 a 13% da população, do total da população de idosos, e isso representa 6%, mais ou menos, do PIB em termos de gasto previdenciário. O Brasil, para 6% de idoso, na população total, já gasta 12 a 13% do PIB, é um espelho inverso dos Estados Unidos. Como a demografia vai mudando de forma razoavelmente rápida, as previsões, acho que em 2020, que parecia muito longe lá atrás, mas está logo ali, em 2020, essa pirâmide já começa a ficar num formato menos favorável, você começa a ter um problema muito sério previdenciário no Brasil, que é uma bomba relógio, fazendo cada vez mais rápido, tic-tac, mas ninguém quer tocar nisso, porque é um vespeiro, tem muito privilégio, inclusive, do próprio setor público, só para ter uma noção, 2 milhões, menos de 2 milhões, de aposentados do setor público, representam um rombo de mais de 20 bilhões na previdência do país, enquanto que 20 milhões de aposentados pelo INSS representam um rombo de 20, 20 e poucos bilhões também. quer dizer, 20 vezes mais, em termos relativos, o rombo no setor público, que a gente está cansado de saber que ainda tem um sistema de marajá, de privilégios, enorme. Bom, acabou, então, a loteria que o Brasil tirou, ele gastou por conta, ele achou, voltando à metáfora boba, mas eficaz, da cigarra, ele achou que o verão ia durar para sempre e o inverno está logo ali do lado, se é que já não chegou. Não fez o dever de casa, o governo não aprovou nenhuma reforma estrutural. Sempre que eu olhava a euforia toda com o Brasil e muita gente do próprio mercado financeiro e do setor empresarial caiu nessa euforia, eu já era mais pessimista há um bom tempo e a provocação que eu fazia em debates e conversas era a seguinte, me aponte uma reforma estrutural importante que o governo fez nos últimos 10 anos e não tinha resposta e outra, me mostre algum choque de produtividade na economia brasileira. Não teve. Medir produtividade é uma coisa difícil, é uma tarefa árdua para economistas, a gente tenta, mas o fato é que com a métrica que nós temos e o cálculo do próprio IBGE e tudo mais, não houve crescimento de produtividade no Brasil nos últimos 10 anos. E a gente sabe disso, a gente sente isso no dia a dia. Não é que as estradas tenham ficado maravilhosas, não é que os portos tenham ficado tão mais eficientes, que os aeroportos tenham melhorado muito ou que os funcionários aprenderam inglês da noite para o dia e estão mexendo em máquinas complexas da Alemanha. Nada disso aconteceu, o Brasil não teve nenhum ganho de produtividade relevante, nós temos, só para ter uma noção numérica, quantitativa disso, uma pesquisa recente com 144 países apontou o Brasil em centésimo sétimo lugar em termos de infraestrutura capenga, caótica. O Brasil, a gente conhece isso, para extrair uma saca de soja do interior de Mato Grosso para o Porto de Santos custa mais caro do que do Porto de Santos até a China. E por aí vai, tem várias evidências anedóticas que mostram que o Brasil não viveu nenhum grande incremento em sua produtividade nesses últimos 10 anos e, não obstante, todo mundo começou a se sentir muito mais rico, os apartamentos começaram a valer mais do que os apartamentos no Centro Parque, a Bolsa Miami da classe média, todo mundo começou a descobrir o pateta e por aí vai. E isso não tinha pilar em fundamentos econômicos sustentáveis. Foi um modelo calcado naquilo que ficou conhecido como os 3-6, consumo, crédito e commodities. Enquanto os commodities permitiram, a fotografia macroeconômica do Brasil estava boa, o governo foi por conta, junto com os bancos privados no início, mas logo depois os bancos privados passaram a compreender o tamanho do problema e pisaram no freio, o que fizeram os bancos públicos, aceleraram e já são responsáveis hoje por mais de 50% de toda a carteira de crédito existente no país. Três bancos públicos, a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. Tem mais de metade da carteira de crédito total no Brasil. Só um parêntese, o Manifesto Comunista de Marx e Engels tem como quinto item para a tomada do poder da ditadura do proletário concentrar o crédito no Estado. O Brasil já é um bom aluno marxista. E o modelo dos 3 Cs, então, foi isso, os bancos públicos entraram em campo com Bolsa Empresário via BNDES, que recebeu mais de 300 bilhões do Tesouro, inclusive com malabarismos contábeis, que eu brinco que se ainda tivessem chamado David Coverfield para fazer lá a mágica. Tudo bem, teria algum respeito pela inteligência, mas são truques primários, são truques que fazem um mágico de festa infantil ruborizar de tão patéticos. Você pegar e transferir dinheiro para a Petrobras e para o BNDES, que transfere dinheiro para outras empresas e achar que, então, a dívida líquida do país não aumentou porque o governo continuou tendo crédito de um lado e débito do outro. Isso é uma coisa que realmente a gente não precisa nem de Sherlock Holmes para achar o problema, nem de lupa. Você há olho nu, você olha, bate o olho e fala isso é amadorismo. Isso gerou uma perda de credibilidade muito grande no mercado que não se recupera da noite para o dia. Então, você tem um governo muito intervencionista que passou a interferir em tudo que é preço relevante da economia, que passou a mexer em regras do jogo. Não há nada pior para a tomada de decisão de empresários de longo prazo do que em segurança nas regras do jogo. Nada pior. Eles encaram até uma ditadurazinha. Se tiver o Pinochet, a própria China, mais pragmática, o sujeito vai lá e bota dinheiro há 10, há 20 anos de horizonte porque ele confia na regra do jogo. A pior coisa que existe para o empresário é você entrar em campo e achando que o juiz a qualquer momento pode falar que agora a falta do adversário vale dois, falta fora da área para ele é pênalti para você, não. Isso gera um clima de incerteza e insegurança que afugenta nos investimentos. Foi isso que aconteceu nos últimos anos. Então você tem um cenário realmente de destruição sistemática pelo governo desses pilares que nós tínhamos e desse cenário que foi realmente um maná, um presente para o Brasil e mais uma vez uma oportunidade não aproveitada que produziu o quê? Produziu voos de galinha. Voos de galinha são crescimentos de baixa altitude, barulhentos e que não têm sustentabilidade. Esse é o cenário hoje. O cenário hoje é muito preocupante. Eu alertei que iria deprimi-los um pouco, mas acho que a maioria está ciente disso. A ficha já caiu para quase todo mundo e ainda não caiu só em Brasília. E o que me preocupa e ao mesmo tempo me traz alguma esperança. O que me preocupa é que eu olho já entrando na questão da política agora, eu olho para tudo isso que está aí desses, sei lá, trinta e tantos partidos, pegando os mais relevantes, eu olho para esses partidos todos e não vejo um único partido com uma mensagem, com uma bandeira, com uma postura minimamente parecida com isso tudo que eu acabei de falar em termos de diagnóstico do problema e soluções propostas. O que nós precisamos hoje é de um choque de reformas tidas como liberais. Essa é a verdade. A palavra pode ter virado palavrão no Brasil, mas qualquer coisa que a gente falar aqui vai compor lá o manual de qualquer liberal. Você precisa reduzir o gasto público, você precisa dar um choque de credibilidade, de autonomia e independência do Banco Central, que hoje significa subir taxa de juros de forma a surpreender o mercado, as expectativas. Significa fazer leilões e concessões como o PT já sinalizou que pretende fazer, mas respeitando o mercado, o retorno de mercado e tudo mais. Significa não aparelhar as agências reguladoras e tudo mais. Significa, enfim, respeitar o funcionamento do livre mercado em vez desse modelo que nós temos hoje de capitalismo, de Estado ultra intervencionista, onde investir no lobby lá em Brasília vale muito mais a pena e recompensa, tem muito mais recompensa para os empresários do que investir na própria produtividade do seu negócio e na concorrência com o próprio mercado. Se você cai nas graças de Brasília, você consegue subsídios, barreiras protecionistas e outras cositas, mas que realmente burlam a regra do jogo, o funcionamento de uma economia de mercado. Eu olho em volta, então, e não vejo nenhum partido com essa bandeira. Claro, nós temos 50 tons de vermelho, nós temos variações sobre o mesmo tom em graus distintos onde eu consigo identificar partidos menos distantes disso que eu estou falando. E mais do que isso, eu vejo partidos que não são agressivos no lado de lá, ou seja, não são bolivarianos, não querem usurpar o poder e transformar o Brasil numa grande Argentina, numa Venezuela. Então, isso por si só, para mim, já tem respeito e algum grau de simpatia, há diálogo, as divergências são saudáveis dentro de uma economia de mercado e de um mundo civilizado, mas mesmo os tucanos, então, para dar nome aos bois, não representam nada muito parecido com isso que eu estou aqui propondo. Eles são bem mais civilizados, para usar a metáfora dos autores de Manual do Perfeito Idiota latino-americano, eles representam a esquerda herbívora, e tem a esquerda carnívora, que são os bolivarianos lá do Foro de São Paulo, da turma do Evo Morales, ex-Ugo Chaves e companhia. Mas mesmo o PSDB não tem exatamente assim, sequer a coragem de defender o legado positivo das privatizações e coisas do tipo. Teve que vir eu e fazer um livro, por exemplo, defendendo as privatizações tucanas. Então, eu olho isso tudo com muita apreensão e com vontade até mesmo de fazer as malas e ir embora do país. Porque, como dizia Roberto Campos, o Brasil tem três saídas apenas. E já na época dele era assim, com bica aqui em São Paulo, galeão no Rio e o liberalismo. Como eu olhava em volta e não via ninguém sequer flertando com o modelo liberal que eu defendo, me dava vontade de fazer as malas e ir embora e eu, ainda mais com esse meu diagnóstico, que já tem aí uns bons quatro anos, eu olhava esse troço e falava, bom, vai ter aí uma crise à frente séria, os esqueletos estão todos escondidos e a coisa não vai ser bonita de se ver. Então, os caras estão errando todos no diagnóstico, é óbvio que a receita vai ser mais do mesmo e os problemas vão se agravar. Então, deixou embora, o último que sair apaga a luz. Esse é o clima que, infelizmente, muita gente entra nesse clima. O Partido Novo, então, para finalizar e passar a palavra para o João, ele surgiu nesse meio de, nessa minha, nesse meu pânico, nesse meu desespero, ele surgiu, então, eu descobri que um grupo de pessoas sérias estava tentando fazer um partido diferente, em primeiro lugar, de forma correta, não isso que o próprio Christian trouxe, de entrar no PMDB e tentar fazer alguma coisa lá de dentro, não acredito nisso. Então, já nasceu de uma forma correta, de mais longo prazo, que depende de certos obstáculos que não são fáceis de ultrapassar, mas fazendo pelas vias corretas, gente séria e com a cabeça muito mais alinhada ao meu próprio pensamento. No início, não havia essa percepção de que eles eram efetivamente liberais, até porque é um partido de pessoas mais com mão na massa de setor empresarial mesmo, engenheiros e olham o problema e querem solucionar. Mas aí eu fui lá e falei, olha, vocês podem não querer usar o rótulo, eu entendo que no Brasil rótulos, no mundo inteiro o rótulo muitas vezes complica, por exemplo, o liberal nos Estados Unidos foi usurpado pela esquerda, o Obama se diz liberal, o Obama não tem nada a ver com o que eu defendo, ele é um esquerdista até bem radical. mas o João e o pessoal do Novo evitavam o rótulo no início, ainda evita, talvez por uma questão estratégica política até correta, mas o fato é que eu fui olhando e a gente foi conversando muito no início, traçando o que era o DNA do partido em termos de ideias e eu falei, olha, você pode não querer, mas late que nem cachorro, anda que nem cachorro, abana o rabo que nem cachorro, para mim é cachorro. Então eu olhei e falei, isso é um partido liberal, partido que não tem medo de defender privatização até mesmo das vacas sagradas, como a Petrobras, eu arranquei essa do João na entrevista que eu fiz com ele, então não tem mais volta, o partido novo defende a privatização da Petrobras, por quê? Porque o Estado não tem que ser empresário, essa coisa de fetiche com ouro negro, com uma substância viscosa, a gente até tem aqui um exemplo da Citatóia que realmente é uma empresa que eu tiro o chapéu para eficiência, mas é um caso raríssimo de um povo um pouco diferente e eu acho que não deu certo tentar replicar isso na América Latina, não deu, PDVSA, Pemex, tudo virou braço político de manutenção no poder de grupos autoritários, foi assim em todos esses lugares, então eu acho que o partido novo, ele entra na minha vida como essa esperança de que, olha, agora tem alguém que não teme assumir certas bandeiras impopulares no Brasil, até porque são décadas e décadas de lavagem cerebral, eu sempre brinco que se você for em praça pública no Brasil, falar que pratica bacanais e orgias, você vai ter, vai atrair olhares menos inquisidores e críticos do que se você falar que quer privatizar a Petrobras, então no Brasil realmente é uma coisa assim, é muito corajoso você ir a público defender certas coisas que em qualquer outro lugar do mundo faz parte do debate e do bom senso, então eu olho o partido novo como uma alternativa viável politicamente, factível do ponto de vista pragmático de saber embalar essas bandeiras de forma vendável, porque eu entendo que eu, por exemplo, sou um liberal mais radical do que deveria ser um partido hoje, eu acho que para o Brasil hoje, certas bandeiras que eu defendo iria assustar muitos eleitores em potencial, acho que não é a hora, não é o momento de algumas bandeiras, outras não, outras eu acho que dá para entubar junto aí do programa, por exemplo, voucher em educação, é uma forma de privatização, você delega a família é o poder de escolha as famílias mais carentes e gera, do outro lado, concorrência na oferta de escolas privadas quase sempre melhores. Então, eu acho que é isso, quer dizer, por isso que eu estou aqui, por isso que eu participei no Rio de alguns eventos desse tipo e sempre que sou chamado tento dar a minha contribuição, porque eu realmente acredito no projeto, eu realmente acho que o Brasil e tem cada vez um espaço maior para isso, acho que as manifestações na rua têm um caráter populista de um lado, mas têm um caráter de indignação com o modelo que aí está e que, mal bem, é um modelo que, como dizia, novamente, já citado Roberto Campos, não tem nada a ver com o liberalismo, apesar do liberalismo ser acusado por todas as mazelas do país, ele nunca deu o ar de sua graça ao Brasil, ele passou mais distante do Brasil do que Plutão da Terra. Então, talvez seja um momento tenha uma condição adequada, propícia, a gente tentar vir com alguma coisa nova, explicando, mastigando e embalando bem essa mensagem, mas acho que tem um espaço porque o povo cansou de pagar tanto imposto, de ter imposto escandinavo para serviço africano, e isso não vai se resolver com mais recursos no setor público ou com apenas colocar pessoas bem intencionadas lá com um mecanismo de incentivo totalmente inadequado. Isso passa por reformas que implicam a redução dos recursos que transitam pelo setor público necessariamente, em minha opinião. Então, vejo o Partido Novo como um farol aí no horizonte e só para, eu prometi que não ia terminar de forma pessimista, só para trazer à tona exemplos concretos de casos que nos dão esperança, a Inglaterra pré-Margretatia, as pessoas podem não saber, mas viviam um momento de socialismo fabiano, mas era socialismo com inflação de dois dígitos, com máfias sindicais tomando conta do país, fazendo greves gerais e ameaças violentas aos reformistas, até com explosões e tudo mais, e não obstante, Margretatia, uma estadista, junto com pessoas que foram trabalhando alguns anos antes nas ideias, conseguiu fazer as reformas que colocaram novamente a Inglaterra nos eixos. Os Estados Unidos da época Carter, igualmente medíocre, numa época de estagflação, estagnação com inflação elevada, perda de perspectiva no futuro da nação, moral baixa e veio Ronald Reagan na mesma época e conseguiu reverter esse quadro. Há precedentes e acho que toda crise gera também oportunidades e acho que é o momento que chegou de um partido mais liberal tomar o poder no Brasil e finalmente provar que os nossos problemas não derivam-se do liberalismo, muito pelo contrário, e sim da falta de liberalismo no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.